lá no programa extrapola isso exponencialmente porque parte do que nós estávamos analisando é quanto esses caras resistem a pressão, então assim era uma pressão insuportável para eles, então era implacável com eles, e eu fiz muito bem esse papel, tão bem que as pessoas tinham medo de mim na rua tem as pessoas nossa, esse cara é muito bravo eu não sou tão bravo, eu não sou um cara como eu te falei, muito exigente, muito chato de querer que as coisas, mas eu dou oportunidade claro, se o cara insistir no erro tudo, trabalhando comigo vai ter que, eu sou meritocrático assim o sistema espele quem não funciona e o sistema premia quem funciona, assim que as minhas empresas são assim, a gente dá tudo, assim, eu sou distribuir riqueza para os caras, quer dizer, quem está comigo vai ganhar dinheiro comigo, vai crescer comigo, vai ser meu sócio, vai ser o que for, mesmo funcionário mais simples da empresa tem que ter participação no resultado, eu sempre fui muito meritocrático agora, não funcionou, querido, não tem amigo vai ser meu amigo lá fora, na empresa não vai trabalhar não, eu só vi que tinha pra fazer esto